O sorriso no rosto do produtor não poderia ter outro motivo. A chuva. Quem olha os pés de café assim, revigorados, com a folhagem verde, não diz que há pouco tempo eles já estavam praticamente mortos. A chuva trouxe vida à lavoura. Veio meio tarde a chuva, mas chegou, mas mesmo assim foi muito bom mesmo. Você vê que essa lavoura estava praticamente já... Nós ia até arrancar tudo, mas esperamos, confiando na chuva, e melhorou muito mesmo, 100%. Então deu para recuperar? Não, está dando, dá para recuperar. Agora é só fazer os ajustes que tem que fazer, poda, desbrota, mas recuperou muito bem sim. É uma chuva que revigora a lavoura, que mantém os grãos de café que já estão na planta, já estão formados, e traz água para o solo, traz água para as nascentes, traz água para os reservatórios e mantém a esperança do produtor em poder estabelecer e permanecer essa safra que está aí, que já está no pé do café. A chuva tardia não vai resolver todos os problemas dos produtores, mas já evita maiores perdas de grãos. Ela vai manter as folhas. Você vê que a gente tem aqui a folhagem nova chegando. Os grãos que não foram formados, a gente está vendo essa rama aqui, os grãos que não foram formados não serão mais. Porém, os que foram formados, como esse aqui, ele vai permanecer, ele vai madurar e vai permanecer para a safra de 2017. É, só que mesmo com a chuva que vem caindo nos últimos dias na região, a expectativa para o próximo ano é uma queda de 50% na produção de café conilon, ainda consequência da longa etiagem de 2015 e 2016. O próximo ano é uma combinação de fatores. Se a chuva permanecer, a gente mantém esses grãos que já formaram, a florada, já houve a florada do café, já estamos já na maturação dos grãos e a gente mantém esses grãos. O que foi perdido não tem como reaver mais. Seu Erenildo mantém-se esperançoso e já começou a cuidar da lavoura que sobreviveu à seca. Fazer desbrota, entrar com adubação, entendeu? As pulverizações que tem que ser feitas também agora, depois da chuva, tem que fazer tudo de novo, começar de novo praticamente. Para ver se tem uma coleta boa para 2018, porque 2017 você vê que a gente já está comprometida. A nossa recomendação é que procure o escritório local do Incapé, no seu município, cada município do estado tem um escritório local, e converse com o técnico, com o engenheiro lá, para saber, cada situação é uma, cada caso é um caso, para saber qual a decisão tomar. Recentemente o Incapé foi treinado, tivemos técnicos treinados para atuar nessa situação.